Para o abrigo, agradecer é um gesto de humildade e reconhecimento pelo bem que alguém praticou ou pratica. Por isso, estamos aqui com muita humildade e reconhecimento para agradecer por tudo que vocês, padres da Sagrada Família, que fizeram por nós, do até então setor de Nossa Senhora da Salete, criando assim uma história de amor a Deus e a Vós. Na história, tínhamos muitos sacerdotes que, movidos pelo Cristo Santo e com amor à missão, fizeram por várias comunidades importantes trabalhos sociais, extrapolando muitas vezes as atividades específicas do sacerdote, como é o caso dos padres que atuavam como padres, sempre indo além e com amor. A exemplo de Padre Alfonso, primeiro padre que me deu a ver essa paróquia, que Deus tenha sua glória e recompensa o bem-estar desse povo. Eles, juntamente com Padre Alfonso, mesmo mediante dificuldades, como verdadeiros líderes, conseguiram implementar ações de apoio às necessidades, e muito além da arrecadação de recursos, sempre proporcionaram a esperança transmitida através da palavra de Deus. Durante a história, ainda temos especialidades conosco, que deram a possibilidade a esse projeto de amor, fortalecendo ainda mais a relação de fé nessa intimidade, sendo eles, padre dele, o terceiro padre, seguido de padre São Paulo, e para o nosso grande amigo, é filho desta terra. E hoje temos aqui conosco, em Tupácio, o padre da Vida de Arte, que tem demonstrado tão amor e carinho para com todos, sempre nos orientando e nos tornando cientes de nossa capacidade, confiando e incentivando a ser dos centros missionários de Cristo, como meninos que nos contaram a regras e da coxinha de Deus, um diretor espiritual e um amigo. que até mesmo nesse momento complicado, né, foi sempre apertado. E em nossas orientações, nos incentivamos, mas nos mantendo alerta no retorno dos nossos movimentos. A glória foi sempre organizada junto ao alvo, e com minha conta e com o paciente, incentivou o que é o serviço da igreja, capacitou o conselho, com o senhor autismo, e nos instigou na participação ativa na santa missão popular. Nos ensinou o amor pela missão de evangelizar a hora de nossas mãos de contorno. Dando sempre muita atenção aos movimentos e do paciente, abraçando a causa principalmente do fortalecimento da pastoral familiar e da pastoral juvenil. Por isso, tudo e também pelo que nem pode ser citado, e por todos os outros obrigados que por aqui passaram, nós queremos dizer um muito obrigado por tudo. E que cada experiência compartilhada no percurso deste ano, seja um habituado. Agora, seremos parados também, mas queremos estar sempre em comunhão com vocês, para que na alegria, comunhão e fraternidade, possamos atentos nossos objetivos e imunos ao projeto de Deus. Atenciosamente, comunidade e atentos das confeções de assentos. Agora, eu convido a apresentação da pastoral familiar e de todos os ministros presentes representantes do espaço do município para pedir a homenagem. Atenciosamente, comunidade e atentos das confeções de assentos. Atenciosamente, comunidade e atentos das confeções de assentos. Atenciosamente, comunidade e atentos das confeções de assentos. O tempo pode ter um monte de amor A sagrada brilha de ser Refrigada, esta nasceu a Padre é o final de ser então Que voar as suas vidas no meu amor E a água que foi, que foi, que foi, que passou É o engenegro, é o engenegro Que voar as suas vidas no meu amor E a água que foi, 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 que della thi, nao é 360, nao é 360, nao é 360, nao é 360, nao é 360 E com o amor que me ensinaram, que o amor me deixe em você. O poragem se queimou, obrigado, obrigado, meu Senhor. O que me agarrar passou, obrigado, obrigado, meu Senhor. O poragem se queimou, obrigado, obrigado, meu Senhor. O poragem se queimou, obrigado, meu Senhor. O poragem se queimou, obrigado, meu Senhor. O poragem se queimou, obrigado, meu Senhor. Essa é a nossa homenagem a todos os pátalos da Sagrada Família. E foram para a nossa comunidade um presente de Deus. A nossa gratidão a vocês e a todos os pátalos que aqui passaram e deixaram a luz de Cristo brilhar para nós. Muito obrigado, Candela Lendo. Agora convido a representação do Conselho Comunitário, da Catequese e de outras comunidades, representando aqui todas as comunidades que fizeram parte do nosso setor e estaram parte de nossa paróquia. A Catequese e de outras comunidades que fizeram parte do Conselho Comunitário, da Catequese e de outras comunidades, Escorriam parte do Conselho Comunitários, da Catequese e de outras comunidades que fizeram parte do Conselho Comunitário. Se aprender é o modo jeito que alguém precisar Venha assim como um amigo para caminhar Sente que não vai cair no espinho da dor É bom ter descobrido o amor Ter encontrado um conforto maior Sentir o carinho de alguém na hora da dor Paz, o bem maior É tempo, é tempo, é tempo, espero de te dar É deixar o coração Se aprender é o modo jeito que alguém precisar Venha porque algum amigo encontrou a paz Não há escolhas, o mundo lhe sabe mais Não há ferido, ninguém erra Todos ouviram o mesmo pai Nem aceitou um amigo no amor Mas Mais, o bem maior É vermelho Amém. 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 Em nome da pastor Alphameliar, gostaria de fazer uma agradecimento muito especial. Dada a primeira reunião para reconstruir, para reformular a pastor Alphameliar em anuário, esse parlamento convidou a comunidade de Riacho da Cruz a participar. Certamente com a intenção de que a nossa comunidade fizesse parte da pastoral familiar E assim aconteceu No final, ele propôs que seria constituída uma extensão da pastoral familiar em Riacho da Cruz E saímos de lá, formada a pastoral familiar do Riacho da Cruz Com os coordenadores de setor Então, está aí a especialidade que se não fosse Padre Laurindo A gente não teria pastoral familiar aqui na nossa comunidade Nós sabemos que a pastoral familiar é da Sagrada Família Mas trouxe a extensão para Riacho da Cruz E por isso nós somos muito grátis Pelo carinho, pela alegria, pelo apoio que ele sempre nos deu O nosso muito obrigado em nome da comunidade de Riacho da Cruz Padre Laurindo E aí, estou falando da pastoral familiar E a gente não pode esquecer dos baloares dessa paróquia que é Padre Laurindo Porque eu ainda era bem criança quando ele chegou Apresentado pelo Padre Geraldo Que não era da Sagrada Família Mas eles vieram primeiro para a catedral E lá, Padre Laurindo ficou lá E lá foi que surgiu a ideia de que ele é uma paróquia para essa religião E quem foi o mentor? O Espírito Santo de Deus no coração, na mente do Padre Alfonso De repente, ele é o nosso primeiro padre E a menina dos olhos de Padre Alfonso para a evangelização Eu não me esqueço Ele preocupava muito com o apostolado e a legião de Maria Eu era legionária desde os 15 anos E já ele convocando a gente para ser legionado E deu uma atenção muito especial à legião E todo o carinho que ele tinha na evangelização Sempre voltado para esse trabalho Depois nós vimos o Padre Hermit Também ele me casou Eu ainda era muito jovem Eu já conhecia ele E quando foi na época do meu casamento Ele me casou E Padre Hermit, como um padre A menina dos olhos de Padre Hermit Eu vejo o Padre Hermit como um apóstolo Paulo Ele criou o culto dominical Foi na época dele que eu caminhava Com o Tia Geraldo, de São Clé Seu Manel, Chica Na caminhada de antiga igreja Não tem outro celebrado culto Então ele incentivou a gente a celebrar o culto nas casas E a gente celebrava um culto E como fazer? A gente não tinha que levar a gente dos pedidos A gente não tinha os pedidos Mas a gente ia lá fazer a preparação Para ser ministros da palavra e tal E assim ele foi melhorando Como que Padre Hermit fazia? Ele fazia as homilias com o Padre Como Paulo escrevia para os corintos Ele escrevia para cada viagem E pedia que a gente lesse as homilias As homilias de acordo com o Evangelho que ele fazia Eu bem jovem Ele acompanhava de São Clé de Real Ele fazia as leituras E a gente via que também Padre Hermit foi um valor muito forte Porque ele preocupava muito na evangelização Das crianças E ele criou os livros da catequese As fases todas ele criou E também a gente vê que ele preocupava com essa catequese Da vocação dos jovens E assim foi incentivando ele junto com o Padre Afonso Incentivou os jovens a serem padres Que no meio dessas vocações saiu o Padre João Paulo e Jorge Paulo Saiu do meio nosso E depois o João Paulo veio aqui como seminarista Era um orgulho para nós de saber que dentro da nossa comunidade A gente tinha essas capacidades E assim nós vamos ver o segundo paro Que era o Padre Pedro Que apoiava, que continuou o trabalho deles E o Padre Pedro era uma benção de humildade Que nos ensinava paciência E era assim também Assim a gente vai fazer os cursos Para nos capacitarmos E assim veio o Padre terceiro O quarto é o Padre João Paulo Aí foi a nossa alegria Porque o Padre João Paulo é do meio nosso E a gente vê Aquele aluno do meio Lá no Brasil já é o Padre Então isso é muito gratificante Vocês vão me desculpar no nosso lado A gente tem muita emoção E assim o Padre João Paulo Ele preocupava muito com a evangelização da comunidade Eu falava Meus irmãos, minha gente Precisa evangelizar Precisa vocês caminhar Aprenderem Caminhar sozinhos E aí a gente fala Ah, nós estamos precisando Não tem mais Não tem pastoral do batismo Eu sozinha O Padre Como é que pode a pessoa sozinha ficar preparando Era o Seu Manel e eu Não tinha uma pastoral formada Aí ele colocava O que vai acontecer? Ele começou a ensinar Ele começou a incentivar as famílias E aí ele criou o SEC A menina dos olhos do Padre João Paulo É o SEC Lá ele incentivou a gente Para o SEC Trouxe o SEC Acontece que é aqui Já com a presença dele E aí Também nas missões Ele incentivava a gente Depois veio agora Para o fim Nosso querido Padre Foi a menina dos olhos do Padre João Paulo Nós aprendemos Nós aprendemos tanto com ele Ele incentivava a gente Para os encontros No conselho Para o preparar o conselho Melhorar o conselho E aí nos preparava A sensação de todas as famílias Incentivou muito Do jovem A gente ia para lá E o mais importante De tudo isso Foi a organização do dízimo Gente Foi não é muito fácil Falar de dízimo E Padre João Ele conseguiu organizar o dízimo E ele conseguiu Uma coisa que é muito importante Para nós Foi criar a pastoral familiar Essa que nós estamos trabalhando Ainda até hoje Foi a partir daí Que criou a pastoral Aí começou a organizar Aí apareceu a pastoral do dízimo A pastoral do batismo A pastoral da liturgia E foram guiando as pastorais Então eu pedindo a Deus O que a gente pode dizer Hoje na comunidade Às vezes é muito demorado Mas é importante a gente saber Como esses padres trabalharam E sem falar os outros Né gente Sem falar do Padre Genital Quem lê o Padre Genital Nos orientando Como é que arruma o altar Como é que comporta Diante do altar Foi muito importante Na nossa vida Se a gente pudesse A diploma De teologia Com certeza A gente tinha uma faculdade Trazida por eles E por isso É que a gente chama eles De estrela Por isso É que eles brilharam Para Jesus Está deixando o brilho De Jesus conosco Que a outra paróquia Está chegando Eu falei no Padre Genital Você pensa que é bom Você pensa que é vitória Para o senhor Lá na Sagrada Família Você chegou lá Já achou a casa pronta As cadeiras arrumadas Você só sentou Agora vai vir a outra Nova paróquia Está pensando que vai ser Uma vantagem Eles vão chegar E achar a casa pronta A casa já está pronta Os operários Apóstolos Para receber E todo mundo Com a capacidade Para ajudar o bispo E o próximo Para o que chegar Aí nós só queremos Ser um padre laurino Que não nos abandona Que vamos ficar unidos Nessa fé Nesse amor O senhor sempre Nos orientando E assim eu quero Que o senhor leve É o que nós fizemos Para falar O tanto que a gente tem Amor leve De lembrança Esse coração Está aqui O que jeito Que a gente É Esse negócio Que é chique demais Eu gostei Da engenharia Abrir o coração Fechar o coração Coração aberto Né Sempre para Jesus Para a missão Obrigado É Uma oportunidade De viagem Novo Queremos agradecer Muito grata Por os ensinamentos Por todo o cuidado O carinho E a dedicação Com a nossa comunidade O nosso muito obrigado Que Deus abençoe É Como dizia a música Um dia a gente chega Outro a gente vai embora Cada um de nós Compõe a sua história Carrega o dom De ser capaz De ser feliz E assim A nossa vida Mas em nome Né A gente Em nome da nossa congregação De todos os padres Que por aqui Já passaram Gostaria de agradecer Em nome de todos os padres Todas as manifestações De reconhecimento De carinho De felicitação Felicitações De apoio Do trabalho Da congregação Ao longo desses anos Não só aqui Nessas comunidades Né Deste setor Mas é nosso De osservo Muito bem lembrado A memória histórica Pela nossa irmã Messez Pela mensagem Que a nossa irmã Leolin Deste Né Não é mérito Do padre Laulino O padre Laulino É uma pontinha Um pedacinho Desta história Bonita Construída Com muitas mãos Né Com muitos pés Pés missionários Né Com muito Né Com muito Coração Né Que Intentou o amor de Jesus E se dispôs a estar aqui Né Outros Alguns saíram Tão de perto Igual vocês falavam O padre João Paulo De Osval Outros saíram Tão de longe Igual o padre Afonso Padre El Enfim Outros saíram Mais ou menos Montalvânia São Francisco Montes Claros Mas importante Que nós formamos Esta grande família Dentro da nossa Congregação Congregação missionária E juntando Né Com cada um de vocês Formamos Esta grande família Que hoje Graças a Deus A família cresceu Está amadurecendo Está crescendo E Há de ser paró E a gente acredita Demais Né Demais Aqui Na potencialidade Nas lideranças Nas pessoas Nas famílias Que aqui Continuarão o trabalho Vocês perceberam Que o agradecimento A missão Ninguém faz sozinho Ela é Continuidade Um chegou Colocou uma pedrinha O outro chegou Colocou uma outra pedrinha E assim A construção Da nossa vida A construção Da nossa comunidade Da nossa igreja Que beleza Que maravilha Esperamos Esperamos Que possamos Nos encontrar Em outros contextos Outras situações Nos encontrar Para partilhar Sempre da alegria De sermos igreja De sermos De sermos assim Cristãos Eu digo para vocês Continuarei a rezar Por cada um de vocês Por todos vocês E peço também Que a nossa comunidade Cada um de vocês Possa sempre rezar Por nós Por esta igreja Missionária Porque através Desses missionários A igreja Se faz presente Aqui Que a nossa congregação Ela está espalhada Por todo o mundo Lá na Amazônia Aonde não tem estrada A estrada é o rio Pelo apoio Pela fé Pela caminhada De vocês Com todos nós Missionários Da Sagrada Família De vocês De vocês Tchau.